NibuHot 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 1,2,1,2,3,1 NibuHot 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 Tente ver se consegue Sobe, desce, se mexe Aumentando o nível, seu solte vem e me segue NibuHot 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 Tente ver se consegue Sobe, desce, se mexe Aumentando o nível, seu solte vem e me segue O que passou, passou, esqueça o passado Trouxe novas notícias, esqueça as fofocas Eu trouxe um novo som Porque eu tenho um dom Minha volta vai causar Pode até apostar Estou elevando o nível, criando um novo estilo Lição foi aprendida A grana é garantida Estou na área VIP, estou arrebentando Sou chique Um clique Vencendo e conquistando Oh Falei o que quiser Porque eu tô no topo Não venho fracasso Porque eu tenho tudo 1,2,1,2,3,1,2 NibuHot 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 Tente ver se consegue Sobe, desce, se mexe Aumentando o nível, seu solte vem e me segue NibuHot 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 Tente ver se consegue Sobe, desce, se mexe Aumentando o nível, seu solte vem e me segue NibuHot 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 Tente ver se consegue Sobe, desce, se mexe Aumentando o nível, seu solte vem e me segue NibuHot 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 Tente ver se consegue Sobe, desce, se mexe Aumentando o nível, seu solte vem e me segue Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo Não se esqueça de se inscrever no canal